Estavam nas redes sociais da Lazare Fotografias as imagens que atraíram várias noivas. Mas o que era para ser mostrado com orgulho para todo mundo virou motivo de vergonha e desilusão. Tanto que nem o rosto dessa mulher que se casou há quatro meses quer mostrar. O dia do casamento e tratamento foi péssimo, só que a gente já tinha fechado, estava acontecendo o casamento. Então não teve como a gente voltar atrás mais, porque eu estava no dia do casamento e o atendimento foi péssimo. Agora o que restou foram fotos e vídeos que os familiares fizeram e uma esperança de um dia pegar as imagens do casamento. Eu acho muito difícil a gente pegar essas fotos, essas filmagens, infelizmente, mas vamos tentar, a gente está tentando de todas as formas, de um jeito ou de outro, para pegar para a gente ter. O problema parece ser ainda maior para as noivas que fecharam o contrato com a empresa e ainda não se casaram. Ao invés de estar cuidando dos últimos detalhes do casamento, estão aqui na delegacia pedindo ajuda. É o caso desta estudante que também não quer ser identificada. Ela levou um prejuízo de quase 4 mil reais. Eu fechei com eles em julho de 2017. Eu paguei 50% do valor total, que correspondia a 3.250 reais. Esse valor à vista em dinheiro? Sim, transferência bancária. O delegado disse que esse tipo de crime é cada vez mais comum e dá dicas para que a festa de casamento dos sonhos não seja lembrada apenas pela memória. A gente sempre pede para o consumidor ficar atento. Há tempo que a empresa atua no mercado, se conhece algumas outras pessoas e, fundamentalmente, tendo em vista os grandes casos que estão ocorrendo, desses não implementos contratuais, é efetuar o pagamento só após a entrega do material ou fornecimento do produto ou serviço. Esse pagamento antecipado tem gerado muito de sabor ao consumidor.